Não use mais o plural Não fale de nós dois como se tudo ainda fosse igual Não tente se desculpar, você não tem moral pra me dizer que sabe o que é amar Eu te juro, nunca mais Pode ir, tudo bem Você não sabe o que é gostar de alguém Pode ir, tô legal E o que eu sofri, espero que não sofra igual Fique em paz Mas pastor, você não sabe o que é amor Criminosa, não posso olhar dentro do seu olhar Bala de praça, pera pra matar Virei seu refém E não quero escapar Bandida Você atirou em minha direção E assentou Nem no meu coração Minha vida ficou na palma De suas mãos Isso é a casa da Luiz Vemena, Gustavo Moro e Rafael Cantão Aqui onde tudo é com a paz Hoje cedo acordei, mas sei lá Uma coisa E o meu corpo arranhados Uma história Ela entrou no meio da noite Tem a chave do meu coração De repente soltou seus cabelos Me entreguei sem ter reação Não posso olhar dentro do seu olhar Bala de praça, pera pra matar Virei seu refém E não quero escapar Bandida Você atirou em minha direção E assentou Nem no meu coração Minha vida ficou na palma De suas mãos Simbora sim Essa é boa demais E tá na hora de você voltar pra mim E dá mais uma chance pra nós dois Meu bem, a gente já se machucou demais E tá na hora de voltar atrás É, porque acabou, hein? Melhor deixar falar a voz do coração Preciso de você Preciso de você Você de mim Pra que fazer de conta Que já não dá mais E está na hora de voltar atrás Vem, vem, vem E a gente ainda se ama Está na cara, está no ar Fica chorando escondido É tempo perdido Amor não é jogo de azar Que a gente ainda se ama Está escrito no coração A nossa piaça já perdeu a graça Chega de solidão A nossa piaça já perdeu a graça Chega de solidão É tempo perdido 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 É tempo perdido